O que é? Uma torre? Está bem com atenção, se calhar. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Por aí? Por aí, não sei. Não sei, não sei. É por aqui. Agora acabou tudo. Parou tudo de caçar. Acabar. 25 graus já é impossível. Acabou. Acabou tudo. Não é. Não é por aqui. Para ali Pimpim. Faz a volta para ali, para ali. Aí, mas aqui tem uma conta gota. Aqui tens de pisar. Não é? Vai esperar. Não sei se é por aqui por cima. É por cima, é por cima. É por aqui. É muito malo. Mas não. Mas não. Mas não. Mas não. É por aqui. Veja a mistura Não passa Vai fazer aqui, arroz grande ou é? Vai, tem que ser Vamos aos abutos, pai Vamos aos abutos, não há por aqui Pois, por isso é que vamos por lá Onde é que é os abutos? O Pipim é bom, ele é do outro lado Sim, tem saída Pipim, olha para o aspecto Tenho, tenho, estou a ver a saída Onde? Vai por cima da vinha Acho que não Aqui é melhor meter as redutores Aqui é melhor meter as redutores, Pipim Estão a força do carro Estão aqui as meias Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, que força Agora tens de descer, não é? Então vais mais atrás Não, dá por ali caramba Estão a força Mas aqui não estou a fler nada É? Não, não Não dá, mas isto não é nenhuma Eu acho que aqui é Não é nada Pipim Mas eu convido do outro lado do monte que continuava Mas não é Pipim, estou-te a dizer que não é Deixa-me dar a volta então Ei, vê, vê, vê Portanto é onde é que posso ir? Pode ir Vai, vai, vai Algo Posso virar tu? Ou bate? Posso Algo ou algo pequeno? Um calhão Não, um calhão Não, um calhão Vai, vai, vai para trás Pode virar aqui Vira, 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 vira Rapaz, isto está no tipo de polícia Estou a dar a volta É melhor aqui não, não é? É? Melhor andar aqui a volta Vai para ali Olha ali Continuou para a frente? Sim Do que tu te foste enfiar É uma mania É uma mania Levanta o carro atrás É uma mania É uma mania Os gays andaram aqui com carros de lagartas Mas tu tinhas de ir para aqui Agora vamos para trás Era por cima aqui Pois é Era por ali Para ali Mais para ali Mais para ali Mais para ali Não dou a obsoleta, o que é que eu faço? Não dá pra fazer esse tamanho não. Não! Mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente. Mais, mais, mais. Agora, vira tudo. Tudo? Não dá pra virar. Enquanto pudés virar, vira tudo. Virando, virando, virando. Tá tudo. Tá? Tá. Vai, vai, vai. Diz, diz. Vira tudo. Já vai. Aqui é tudo tudo. Diz que sim, é assim que isso. Tem... Que é travões, não é? Não fazes por cima dos calhares pontiagudos. Não fazes por cima dos calhares pontiagudos. Não é? Tiba-u. Tiba, Tiba, entra aí. Tiba-u, communities. Tiba-u. Tiba, tiba-u. Tiba, tiba-u. Tiba... Tiba, tiba. Tiba... Tiba... Tiba, tiba... E é ali ao fundo ou é por aqui? Olha quem te corta o fogo por aí em cima. Olha por aqui. Onde? Vamos por onde? Mostra o que fomos em frente. Hã? Vamos em frente. Vemos em frente como? Não tens nada por ali Pipi. O que é que joga esse tank? Então pronto. Quero aí por esse corta fogo aí em cima. Hã? Quero aí por esse corta fogo. Neste? Claro. Consigo. Estás a brincar comigo? Só de legartes. Só de legartes. Só de legartes. O outro que nós fizemos também era só de legartes. É por ali, por ali. Eu sei, eu sei. Mas também não há aquilo pai. Estão a ver um incêndio ali. Hum, então não vamos. Vamos para trás. Não vale a pena... Estão a ver ali que há ali um incêndio. É que esta porcaria pega-lhe fogo. Vamos sair daqui então. Vamos sair daqui. Mas não está a vento. Hã? Está ali um incêndio. Não estás? Vamos sair daqui. Não está a vento. Não está a vento. Não está a vento. Não está a vento. Vamos tentar subir então. Hã? Por onde? Por aí. Quanto? Vai-te ter uma incêndio. Forças. 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 Mais aí, gente? Olha para lá, pá. Você está filmando? Estou. Mas também tem lá para o próprio. Está a ver? Tchau